325.232. Este é o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus até o começo da tarde desta quarta-feira. De acordo com o balanço da AFP, a partir de dados oficiais, foram contabilizados 4.943.050 casos de contágio de covid-19 em 196 países ou territórios. Além disso, a Organização Mundial de Saúde revelou uma realidade que está longe do fim. Temos um longo caminho com essa pandemia. Nas últimas 24 horas, houve 106 mil casos de infecções confirmados juntos à OMS, o maior registro em um único dia desde que o surto começou. Quase dois terços desses casos foram detectados em apenas quatro países. A OMS não informou os países, mas segundo o último informe publicado em sua página na internet, tratam-se de Estados Unidos, Rússia, Brasil e Arábia Saudita. O número de registros positivos reflete apenas parte dos contágios, devido às diferentes políticas de cada país para diagnóstico. A China continental, onde a epidemia emergiu no fim de dezembro, tem um total de 82.965 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 78.244 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram reportados cinco novos casos e nenhuma morte. E aí Obrigado.